E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais uma Corritinha do ZTA, jovens. Hoje estamos aqui de volta com o nosso Entity of Fenix, sim senhores, e a gente tem que fazer aqui um Super Twisted Zagas, né? Eu não sei exatamente como é, mas é uma Super Mega Rampa, é, horizontal, vertical, locamente, nois, radical. Vocês vão pirar, moleque, vem comigo, vem junto, encosta aí gostosinho na cadeira e se liga no Patoff sambando na cara da galera aqui. Oh, beleza, oh, beleza, 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 pegamos, vai, partiu, 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 todo mundo se fudeu igual, não dá nem pra reclamar como fudir mais não, todo mundo se fudeu igual, estão em nono lugar. Pô, tem um brother lá em primeiro que ele sambou, hein? Sambou, amigo, pegou ali o checkpoint e foi embora, viado, fazer o que, né? Partiu, vamos com tudo pra Twisted Zagas, né? Oh, beleza, o brother conseguiu derrubar um poste no modo fantasma e o poste me tirou do meu caminho. Caralho, eu fui pra décimo nono, viado, na reta, na reta eu fui pra décimo nono, fudeu, agora é a hora que veio o Twisted lá, vem lá das quantas, parceiro? Puta que pariu, vamos que vamos, parceiro. E agora, aqui tem que subir, é isso mesmo? É isso mesmo, ó. Por enquanto deu certo, por enquanto tá ok. Peguei esse... Olha, eu fui pra segundo, a galera errou hard, a galera errou hard core bench e eu sambei aqui, viado. Olha isso, ó, ó. Bosta, errei aqui. Calma que eu errei. Não cai, não cai, não cai, não cai, beleza, continuei. Continuei agora aqui, ó, é pra cá, é pra cá. Caralho, eu não sei pra onde tem que ir, véi. Caralho, tio, que loucura. Ali, ó, tinha uma rampa ali, ó, tá, achei. Ah, foque, velho, mas calma, eu descobri, senhores, eu descobri, senhores. Calma, ó, tem que se jogar pra cá. É pra cá assim, ó? Acho que é pra cá, hein? Puta que pariu, é muito difícil, velho, o bagulho é um labirinto de rampa. Tá tirando, véi, que ideia de iri que foi essa aqui, rapá? Porque, ó, é muito louco, tá ligado, meu amor? Caralho, ó o maluco, ele botou pra tomar N.C. Eu não tomei N.C. ainda não, viado, você me respeita, parça. Cadê o respeito aqui, rapá? Tá me tirando? Caralho! Mano, cadê? O que tem que fazer aqui, parceiro? Pera, será que se eu tenho que vir rapidão aqui, ó, virar milhão aqui nessa bagaça? Mas ele perde o controle. Ah! Mas, meu Deus, eu não sei o que tem que fazer. Eu tô perdido, gente, não tem lógica o caminho. Ó, eu oficialmente acho que a gente tem que passar pra cá. Isso eu acho que é muito fato, beleza. Mas não cai! Gente, eu não tô entendendo, não tô... Calma, eu não tô sacando, eu não tô sacando. Algo me diz realmente que é pra cá, né? Ó, isso aqui, ó, isso aqui. Mas, meu Deus, que mapa maluco, velho, eu não tô sacando, velho, na real. E, puta, olha, o cara tá uma volta na minha frente já, viado, tá maluco? Eu nem descobri onde eu tenho que ir no mapa ainda. Mas vamos lá, eu acho que eu tenho que realmente passar por aqui, eu tenho que tomar cuidado pra não perder o controle do carrico. A gente joga por aqui, ó. Caprichei, beleza, fiz a bagaça aqui, ok. Terminei a curva, continuei, ok. Foi, é agora, é agora, vai. Ou não, não foi ainda. Meu Deus! Ali, ó, achei, cacete! Porra! Ó, o maior bagulho confuso, tio, tá me tirando. Acho que agora eu peguei a manha. Não, pior que esse pau, eu não peguei a manha, né? Esse que é o pior. São quantas voltas essa bagaça aqui? São duas voltas, velho. Alguém já vai terminar que tinha um brother já dando uma volta em cima de mim? Porra, a meta é só não dar NC aqui, caralho. Porque eu me confundi todo no mapa, mano. Que merda, hein? Caralho, pior que a galera já tá terminando lá. O primeiro colocado já terminou, não cheguei nem perto, sabe? Eu tava indo bem recentemente nas coisas. Foi o maluco que botou pressão lá no NC. Tomei no cu. Que coisa louca, velho, na moral. Que mapa insano, tio. Vamos aí, vamos a milhão, velho. Vamos a milhão que ainda dá. Mulhão que ainda dá. É só fazer aquela subidinha ali. A gente pegou esse queiminha rápido. Porra, não perde controle carrinho. Não perdi. Vamos aí, galera. Tá todo enroscado ali de novo, velho. É aqui que começa a loucura. Ó, tipo esse primeiro aqui, ó. Não precisa soltar muito alto que a gente já se ligou, né? Ah, mas porra, mas eu sou burro pra caralho também, né? Eu sou burro pra caralho. Que merda. Essa primeira aqui tem que ir devagarzinho, mas não pode bater na outra, né? Caralho, mano. Que mapa maluco, velho. Na moral. Ah, mas vai tomar no meu cu. Sério. Sério, parede invisível. Sério. Que ódio. Ah, velho. Caralho. Já bati duas vezes no mesmo pico, mano. Tá me tirando. Ó, o brother também bateu. Tá que pariu, mano. Tá, agora é a hora que a gente tem que fazer o esqueminha aqui, ó. É só jogar pra cá, tal. E meio altinho assim, pãs. Joguei pra cá. É só fazer esse percurso, mano. É só fazer esse percurso aqui. E eu tô ganhando posição. Calma, eu não posso fazer cagada. Vamos lá. Capricha pra Toffy. Capricha pra Toffy. Fez a primeira curvinha. A galera tá ali. Não perde o controle que nem aquele brother ali. Mantém. Mantive. Mantive. Tem que fazer mais uma volta aqui, ó. Mais uma volta. A gente já conseguiu encurtar bastante, mas ainda estamos numa posição de risco aqui. Dei muito risco. O risco do NC. Ai, ai, ai. Consegui manter. Beleza. Décimo primeiro terminou. A gente tem duas posições pra terminar, mas tá perto, velho. A gente tá bem perto. Vai, Patoff. Vai, Patoff. Vai, Patoff. Ai, meu Deus do céu. Se um cara terminar, começa a contagem. Não perde o controle, caralho. Não é a hora pra perder o controle, caralho. Meu Deus. Meu Deus. Aí, garoto. Segurou aqui o Batista. E terminamos mais uma pistinha. Mas eu ia terminar, mas eu tava pouco atrás dele. Se você gostou, não esquece de avaliar. Tacar aí o dedo no joinha. Favoritar e se inscrever no canal pra muito mais conteúdo. Que legal, desaporte de vocês. Por esse mapa muito louco, né, jovens? É isso aí. Muito obrigado. Beijo no popote. Na nádega direita. Aquela ali que está depiladinha. Prepara a continência. Tamo junto. É o 2D3 e valeu! Tchau. 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 Tchau.